A lei que estabelece piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros entrou em vigor no dia 5 de agosto. Técnicos de enfermagem devem receber no mínimo 70% desse valor e a remuneração dos auxiliares passa a equivaler a metade do piso pago aos enfermeiros. União, Estados e Municípios têm até o final do ano para adequar a remuneração dos profissionais da enfermagem ao novo piso salarial. Já para a iniciativa privada, a aplicação da lei é imediata. É o caso da Santa Casa de Campo Grande, que atende os pacientes do SUS por meio de contrato com a Prefeitura da capital. Nós temos um contrato com a Prefeitura, contrato de prestação de serviços. O que é a Santa Casa? A Santa Casa é uma entidade de direito privado que presta serviços na área da saúde, de atendimento, de internação e atendimento à população. Então, nós não somos uma entidade pública. Ninguém faz repasse para a Santa Casa. Paga pelo serviço prestado e paga mal. A tabela do SUS não é corrigida desde 2008. Atualmente, a Santa Casa paga R$ 4.344,00 para os enfermeiros, R$ 1.757,00 para os técnicos de enfermagem e R$ 1.446,00 para os auxiliares. O novo piso aprovado no Congresso Nacional representa um acréscimo de R$ 3.300.000,00 mensais na folha de pagamento. Nós que já temos uma defasagem, desequilíbrio econômico-financeiro mensal, na ordem de R$ 12.900.000,00, nos vemos agora na contingência de ter que conseguir mais R$ 3.300.000,00. Vai dar mais de quase R$ 39.000,00 por ano de aumento na nossa despesa. O maior hospital do estado conta com 1.618 profissionais na área da enfermagem, sendo 1.331 técnicos, 274 enfermeiros e 13 auxiliares. Durante o tempo de discussão no Congresso Nacional, quando surgiu a discussão da lei, exatamente já houve a discussão, haveria a criação da fonte de recursos. Seriam as duas coisas ao mesmo tempo, só que acabou sendo aprovada a lei e a fonte de recursos ninguém tratou disso, da maneira que deveria tratar. Então agora nós estamos ante essa impossibilidade. Paralelamente, a direção da Santa Casa pleiteia o aumento no valor do contrato com a Prefeitura de Campo Grande, que vence no final do mês. Segunda-feira nós teremos uma reunião com a Prefeitura, no Ministério Público, procurando encontrar finalmente uma decisão quanto ao nosso contrato, que o contrato está por um aditivo prorrogado até o dia 31 de agosto, porque nós fizemos uma proposta no dia 5 de julho, e até agora não houve uma manifestação concreta no sentido de atender as nossas necessidades.